Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja. E tudo flexibilizado, se tu quiser tu paga com Pix, pode parcelar no Pix, pode botar no cartão do débito, do crédito, pode botar no boleto, você pode juntar tudo isso até pra você pagar, cara. Se tu quiser tu pode até conversar com eles pra desenrolar preço, eles não perdem venda, já me falaram isso. E tudo com preços abaixíssimos do mercado, só que sendo novo mesmo, cara. Play 5 novo, celular novo, Xbox Series X novo. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. E os caras tem um CNPJ que só loja com muito tempo de mercado tem, e tem 20 anos. Link no fixado na descrição com o telefone. É peculiar como a disputa entre Play 2 e Wii não é nada injusta. Para terem noção, em certos pontos o Wii é inferior ao Xbox em capacidade. E alguns dizem que o Play 2 é o melhor, que o Wii é melhor. Mas ó, no vídeo de hoje, pessoal, irei lhes trazer informações objetivas e sem ismos para formarem suas próprias opiniões. Em primeiro lugar, devemos checar a data de lançamento de ambos. Enquanto o Play 2 saiu lá em 4 de março de 2000 nas terras japas, o Wii saiu em 19 de novembro de 2006 nas terras americanas. Dando mais de meia década de avanço de hardware para o Wii. E quando comparamos o hardware, enquanto o Play 2 tem o processador Emotion Engine de 294 MHz, baseado no processador R5900 de arquitetura MIPS. O Wii tem seu Broadway de 729 MHz, baseado na arquitetura Power PC. E é basicamente aí uma reestruturação do processador do GameCube, tá ligado? Quanto a RAM, enquanto o Play 2 tem 32 MB, o Wii tem aproximadamente 88 MB. Quanto a GPU aí, ou placa de vídeo de forma mais vulgar, o Play 2 tem a Graphics Emphasizer aí de 147 MHz a 4 MB. Enquanto o Wii tem sua Hollywood de 243 MHz, com a memória de vídeo sendo compartilhada com a memória RAM do console. E igualmente, a arquitetura da GPU é a mesma do GameCube, só que com uma capacidade relativamente expandida. E bom, infelizmente, assim como o Play 2, o Wii não tem pixel shaders avançados como o Xbox clássico. O que tornou mais complicado de efeitos como Normal e Bump Mapping aparecerem no console com frequência. E Normal Mapping e Bump Mapping são aqueles relevos pra textura não ficar lisona, tá ligado? Entretanto, isso não quer dizer que Normal e Bump Mapping nos dois é impossível, tá? No Play 2 temos o caso do Matrix Path of Neo, que tem Normal Mapping em paredes e chão ao longo do cenário. Além do mais, certos games do Wii usaram também, como no caso de Metroid Order M aí, que tem certos personagens e no cenário. Assim como Conduit, que é usado extensivamente ao longo do game nos cenários, personagens e muito mais. Quanto ao antes-errilhado, tanto o Play 2 quanto o Wii tem suporte através de gambiarra, principalmente. Entretanto, em jogos comerciais era raríssimo de achar. No Wii, por exemplo, um dos únicos casos aí foi no Pro Evolution Soccer aí de 2008. Quanto a filtragem de texturas, é o mesmo esquema do cubo. Enquanto o Play 2 tem suporte a filtro bilinear, o Wii tem suporte a bilinear, trilinear e filtro anisotrópico. Quanto ao chip de som de ambos, novamente, o Wii tem a cara do Gamecube, tendo 64 canais de som. Enquanto o Play 2 tem 48 canais. E bom, ambos usam DVDs para mídia, que permitem 4.7 GB de espaço e 8.5 GB em duas camadas. Entretanto, enquanto o Play 2 permite ver uns filminhos em DVD bem marotinhos e também ouvir umas músicas dos seus discos em CD, infelizmente o Wii não possui nenhuma dessas capacidades, né? E a Nintendo até tinha prometido lançar um modelo que tinha capacidade, mas nunca se materializou, cara. Vacilo! Quanto a resolução máxima de ambos, enquanto o Wii tinha uma resolução máxima de 854x480p, entretanto, normalmente os jogos de Wii usavam os 640x480p, como nos casos de Super Mario Galaxy e Zelda Twilight Princess. Enquanto isso, certos games do Play 2 chegavam em 1080i aí, como no caso de Gran Turismo 4, que seria na verdade 960x540p. E bom, devido às vantagens visíveis do Wii, muitos games chegaram para ele com melhorias. E já que ao mesmo tempo ambos tinham capacidade similar, muitos jogos chegavam com a mesma estrutura, como no caso de Silent Hill Shattered Memories. Além do mais, o Splinter Cell Double Agent possui uma iluminação melhor, além de texturas de maior qualidade. Outro caso é do Resident Evil 4, que comparado ao visual capado do Play 2, no Wii tem visuais melhores até que o cubo como esperado. Muitos games saiam no Wii e Play 2, ou as versões de Play 2 e o Wii eram feitas exclusivamente para eles. Como no caso clássico aí de Sonic Unleashed, que a tal versão SD é a mesma do Wii no Play 2, com as únicas diferenças sendo gráficas mesmo. Como o Wii ter uma iluminação superior, além de modelos e texturas de maior qualidade. Um outro exemplo aí é o já citado Manhunt 2, que saiu para o Wii e Play 2, além do PSP, já que os 3 tinham essa capacidade tão similar de hardware. Foi tipo um renascimento da 6ª geração durante a 7ª, sabe? Com o Play 2 sendo o único da 6ª de verdade que sobrou aí. Mas só algo peculiar é que certos games tinham sim visuais melhores no Play 2, como no caso de Need for Speed Carbon, que quando compara os dois, é visível que o Play 2 tem uma iluminação mais realista nos carros comparado ao console de 7ª geração da Nintendo. Bem peculiar pensar nisso, né? É, provavelmente foi um pote mal feito, né meu filho? Aí capengava com o Gamecube, então deve ter passado esse problema aí para o Wii. Quanto ao armazenamento, enquanto o Play 2 vem com memory card aí de 8 MB, o Wii vem com uma memória interna de 512 MB. Porém, ambos eram expandíveis, além dos primeiros modelos terem adaptador para HD. Enquanto os FATs mais novos, pós-3000X do Play 2, já dava para colocar aí um HD na Expansion Bay. Com HDs aí de 40 GB, mais ou menos, sendo utilizados oficialmente nos tais. Enquanto no Wii aí, tu pode colocar um SD card maroto. Massa! E ó, quanto à biblioteca, enquanto o Play 2 tem 4489 jogos, o Wii tem 1583. Quanto aos exclusivos de hardware da época, em ambos os consoles, meu irmãozinho, os caras arrebentaram. Enquanto o Play 2 tem Jack and Dexter nos games da plataforma, o Wii tem Super Mario Galaxy. De jogos de corrida, enquanto o Play 2 tem Gran Turismo 4, o Wii tem Mario Kart Wii. De RPG, enquanto o Play 2 tem Final Fantasy X, o Wii tem Zelda Skyward Sword. De FPS, enquanto o Wii tem o Metroid Prime 3, o Play 2 tem Time Splitters. É, rapaz, só jogão em ambos os lados. E bom, meu amigo, infelizmente os dois tinham trava de região, né? Assim, seus jogos japas não rodam no console americano, europeu e vice-versa. Vacilo! Quanto às entradas de controle dos dois, enquanto o Wii tinha entradas de até 4 controles, o Play 2 tinha somente 2. Entretanto, através de acessórios como Multi-Tap, era possível sim ter até 4 jogadores no Play 2. Massa! Quanto ao controle em si dos dois, acho que é como comparar a batata frita com o goiaba, tá ligado? Mas tudo bem, ambos têm vantagens. Enquanto o Play 2 tem a vantagem de ter mais botões no seu controle, principalmente analógicos, o Wii tem seus controles de movimento, que foram muito bem usados em games aí como Wii Sports, e Super Mario Galaxy. Acho que aqui vai muito de gosto pessoal e qual experiência tu deseja, tá ligado? Porém, para a proposta de ambos, tanto o controle do Play 2 quanto do Wii arrebentam a boca do balão. Quanto às capacidades online, enquanto o Play 2 permitiu uma jogatina online com os brothers aí, através de Kabulan e afins, além do Wii permitir isso também, permitia a capacidade de jogar online através de Wi-Fi, e tinha até como fazer amizades através do friend code. E algo legal do Wii é que devido às capacidades online, ele tinha diversos serviços peculiares, desde navegador de internet até o Wii Shop, podendo baixar games para o seu console. Além de jogos emulados através do Virtual Console, podendo jogar até games de Nintendo 64 assim. Muito louco! Além de poder assistir Netflix, que, entretanto, né, por um tempo era possível no Play 2 através de um DVD. Maneiraço! Quanto à retrocompatibilidade de ambos, enquanto o Play 2 tem suporte ao Play 1 com emulação parcialmente nativa, o Wii possui componentes similares ao do GameCube. Além de que nos primeiros modelos dá pra abrir um compartimento na parte de cima, onde tem os conectores exclusivos dos controles de GameCube e memory card, com os games do GC rodando perfeitamente no console. Quanto a desbloqueios, no Play 2 temos os famosos mods chips aí, como Matrix e tals, mas hoje em dia vale muito mais a pena o memory card modificado com U-Launch Elf e OPL, podendo rodar homebrews e jogos em USB, HDD e LAN. Duir, meu irmão! Puxa vida! O console é todo escancarado! Só tu fazer um softmod por SD card aí já tá bala, brother. Dá pra encher de homebrews, jogos e até mesmo rodar jogos de GameCube em modelos que nem deveriam ter suporte, velho. Dá pra reativar online também e até assistir filmes em DVD. Muito louco! Quanto aos melhores modelos dos dois, eu recomendo aí do Play 2+, o V8 3900X, a maior quantidade de entradas, além do melhor leitor. Do Wii eu recomendo o RVL CPU-01, que por ser o primeiro modelo, tem o maior suporte a mods, além de um suporte total ao GameCube, tendo as entradas de controles e afins. E ó, nesse vídeo eu não quero falar qual é o melhor ou o pior, só quero deixar informações concretas pra galera escolher qual deseja comprar. Entretanto, independente de qual dos dois comprar, tenho certeza que irás se divertir. E muito nesses dois grandes consoles. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez, comprando o Play 2 e o Wii. Espero que tenham curtido. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras, tem uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para você sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde.